Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui do canal. Olha só esse notebook da Dell que está em promoção durante a Black Friday, ok? Este é o modelo Dell Inspiron 3501 M46P. Ele chega equipado com o processador Intel Core 5 da décima geração. A placa gráfica integrada é a Intel UHD Graphics da décima geração, que tem 1.05 GHz em frequência gráfica dinâmica. Ele já dá conta de pequenos projetos gráficos sem grandes problemas. A memória RAM é de 8 GB, com frequência de clock de até 2666 MHz. O seu SSD é um M.2 PCIe, com suporte NVMe, e tem 256 GB de espaço total de armazenamento. Nele você já vai encontrar pré-instalado o Windows 10 Home. A sua tela é de 15.6 polegadas, com resolução HD, é uma tela antireflexiva. O seu teclado é completo, no padrão ABNT2, em português, e tem o teclado numérico integrado para facilitar na digitação. Mais informações vamos deixar no link da descrição. O link da oferta também está na descrição. Esperamos que tenham gostado. Finalizamos por aqui. Forte abraço e até a próxima!